A venda de carros novos na União Europeia continua a subir. Com o Salão Automóvel de Frankfurt na Alemanha prestes a abrir portas ao público esta quinta-feira, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis revelou que, em agosto, os registros de carros novos subiram mais de 11% face ao mesmo mês do ano passado. Estamos a ver a Europa entrar no espírito da retoma. Está ainda um pouco lenta, mas pelo menos estamos a ver uma recuperação. Não estamos a ver as vendas a decair ou a abrandar. Nem sabemos se isso poderá voltar a acontecer. Portugal é um dos países com melhores resultados nas vendas de carros novos. Teve uma subida homóloga de quase 22% e registrou ao todo quase 9.500 novos carros, só em agosto. Chipre foi o membro da União Europeia com maior subida homóloga na venda de carros novos, mais de 41%. A Alemanha, a que mais carros novos registrou, 226 mil. Em termos globais, a China continua a diminuir o mercado da venda de automóveis, com mais de 24 milhões de novos registros. Os Estados Unidos são segundos e a União Europeia é terceira, com a América Latina lá mais atrás e a Rússia ainda mais longe. A China está a atravessar uma fase de transformação. Podemos ver isso pelos dados. De uma economia de produção, a China está a tornar-se uma economia de serviços. Mas estamos otimistas que, a longo prazo, a China vai continuar a crescer. Os fabricantes preparam, entretanto, a abertura ao público do Salão Automóvel de Frankfurt, na Alemanha. Esta terça-feira foi exclusiva para a imprensa e ficou marcada pelo desmaio do presidente executivo da BMW, quando apresentava as novidades da marca alemã. Harald Rüger sofreu uma tontura, está bem e a recuperar em casa.